A colocação em família substituta faz-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos do ECA. Referente à colocação em família substitutiva, assinar a opção correta. Então, vamos analisar cada item. O item A. Tratando-se de maior de 10 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então, aqui no artigo 28, parágrafo 2º, nós temos que a idade correta é 12 anos. Então, o item está errado porque ele falou aqui que é 10 e é 12. Item B. Na apreciação do pedido, leva-se a em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, o item B é o nosso gabarito, certo? É o artigo 28, parágrafo 3º. O item C. Os grupos de irmãos serão sempre colocados sob a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Então, aqui no artigo 28, parágrafo 4º, nós temos que os grupos de irmãos serão colocados sob a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, o item está errado porque ele diz que sempre serão colocados na mesma família, nem sempre isso será possível. É preferível que os irmãos, já que não tem os pais, então se vão para outra família, que pelo menos os irmãos permaneçam juntos, para não quebrar os vínculos fraternais. Mas, se isso não for possível, como diz aqui, se existir risco de abuso ou outra situação que justifique, então eles serão colocados em famílias diferentes. O item D, em se tratando de criança ou adolescente indígena, é obrigatório que a colocação familiar ocorra em outra comunidade para a miscigenação cultural. Então, aqui no artigo 28, parágrafo 6, ele fala das crianças e adolescentes indígenas e quilombolas, certo? Então, o que é que é obrigatório aqui? No inciso 2, ele traz essa questão. Então, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, né? Então, aqui está dizendo que é obrigatório colocar em outra comunidade, né? Então, isso está errado, certo? Não é obrigatório colocar em outra. A prioridade é que seja de mesma etnia, tanto indígena como os quilombos, né? Prioritário, tá? Não é obrigatório. Então, vamos para mais uma questão aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, entre outras, a seguinte garantia processual ao adolescente. Então, vamos analisar novamente os itens individualmente. Item A, terá o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Então, o artigo 111, ele vai trazer todas as garantias, né? As garantias, não todas essas, existem outras, mas aqui no artigo 111, dê uma lida que ele traz aí um rol de garantias que são correspondentes aí aos adolescentes. E o sexto, ele diz o quê? O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento, tá? Então, aqui o item A já é o nosso gabarito. Item B, terá direito a um advogado, mas poderá dispensá-lo quando decidir fazer acordo com o promotor de justiça. Então, nas garantias aqui do artigo 111, ele traz apenas a defesa técnica por advogado, né? Então, ele tem direito a um advogado, mas essa questão de dispensar aí quando fizer acordo, não tem nada a ver com a lei, tá? Não tem isso na lei. O item C, em nenhum momento poderá confrontar-se com vítimas e testemunhas de acusação no processo judicial. Então, artigo 111, novamente, né? Que trata das garantias, nós temos aqui no inciso 2, ó, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Então, ele tá dizendo que em momento nenhum, ó, em momento nenhum poderá, né? Isso aqui está incorreto, ele tem direito, sim, de se confrontar aí com as famílias, com as vítimas e testemunhas, tá? O item D, nenhum adolescente será preso sem ordem escrita do juiz ou do delegado de polícia. E o item E, não poderá ser apreendido pelo simples cometimento de ato infracional, somente podendo ser preso em flagrante delito. Então, aqui no artigo 106, né, diz o quê? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, os erros aqui, aqui o item dele diz, ó, que nenhum adolescente será preso. De fato, você já, é pra saber, né, que adolescente não é preso, adolescente é apreendido. Adolescente não comete crime, ele comete ato infracional, né? Criança e adolescente não são presos, são apreendidos e não cometem crime, cometem ato infracional. Então, ele diz, nenhum adolescente será preso sem ordem escrita do juiz ou do delegado de polícia. Então, mesmo que tivesse a ordem, né, mesmo que fosse com ordem escrita, ainda estaria errado porque o adolescente não é preso, ele é apreendido. E o item E, ó, não poderá ser apreendido pelo simples cometimento de ato infracional. Ele poderá, sim, ser apreendido pelo ato infracional, tá? Mas aqui diz, ó, somente podendo ser preso em flagrante delito. Novamente, né, o criança e adolescente não pode ser preso. Mesmo que esteja em flagrante, ele não é preso, ele é apreendido. Então, não esqueça isso na hora da sua prova, tá? E mais uma questão, ó, Aristarco tinha 17 anos de idade e praticou uma conduta descrita como crime no Código Penal. Mas a polícia, após um período de investigações, veio a detê-lo por conta do referido delito somente quando ele já havia completado 18 anos de idade. Nessa situação hipotética, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é Aristarco. Então, como é a situação aqui? Esse rapaz tinha 17 anos, né, na época que ele praticou uma conduta descrita como crime. Não é crime porque criança e adolescente cometem ato infracional, né? Então, a conduta é descrita como crime no Código Penal. Só que a polícia só pegou ele, né, quando ele tinha 18 anos. Então, o que é que vai acontecer, né, com esse rapaz? Então, nós temos aqui no Código Penal, como a questão citou o Código Penal, né, eu trouxe aqui o artigo 4º do Código Penal, que trata aqui do tempo do crime. Considerar-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Mas nós sabemos que criança e adolescente não cometem crime, né? Eu trouxe aqui esse artigo do CP pra gente só ver, já que a questão citou que foi uma conduta descrita como crime no Código Penal, certo? Mas a gente vai usar de base aqui o ECA. O ECA diz o quê? Artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Parágrafo único, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato, né, que a questão diz que na época ele tinha 17 anos. Então, a data que vai constar é quando ele era menor ainda. E o artigo 2º, parágrafo único, diz o quê? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que vai ser o caso aqui do rapaz da nossa questão, né? Ele tem 17, mas ele foi pego com 18. Então, excepcionalmente, o ECA vai ser utilizado, né, para quem tem entre 18 e 21 anos de idade. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos analisar os itens. Terá que ser libertado imediatamente pelo juiz, uma vez que somente poderia ter sido detido antes de atingir a maioridade? De jeito nenhum, né? B. Não poderá sofrer qualquer punição? Poderá, sim, né? Uma vez que o crime prescreveu quando atingiu a maioridade? Não. A gente viu que tem a excepcionalidade aí de 18 a 21. O item C. Era iniputável à época do fato criminoso e não será punido pelo estatuto na referida hipótese? A gente viu que ele será punido, sim. Entender? Ficará sujeito às medidas previstas no estatuto pelo ato cometido, pois é considerada a sua idade a data do fato. Aqui é o nosso gabarito, né, ó. Ele foi pego com 18, mas a idade dele aqui é a data do fato. Ele tinha 17, então ele vai ser punido aqui de acordo com o ECA. E o item E. Ficará sujeito às penas previstas do Código Penal pelo ato que cometeu, uma vez que foi preso quando já era maior de idade. Errado, né, porque é considerado a data que ele cometeu aí o ato infracional na época que ele tinha 17 anos. Então, o nosso gabarito é a letra D. Então, tá aí mais três questões resolvidas. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.